Bom, primeiramente, para você que está começando a fazer canto, é importante saber que existem várias técnicas de canto, né? E uma base para você aprender outros estilos seria você aprender a controlar a sua respiração, né? Você descobrir que existe um lugar para apoiar e aí manter o fluxo de ar contínuo para as frases não cortarem durante o momento que você estiver cantando. Bom, o primeiro exercício que eu irei fazer com você é de respiração, que é um exercício para poder acostumar os músculos, né? Para poder expandir o ar e você ter mais controle na hora de cantar. Bom, aqui onde na sua cintura, um pouco abaixo, um pouco em cima, você respira, solta. Você percebe que as duas últimas ossinhas da costela, ele vai abrir um pouquinho. Isso se chama intercostal. Quando você respira e solta o ar, você percebe que ela faz esse movimento e volta. Bom, com esse mesmo movimento, a gente vai fazer como se estivesse levando um pequeno susto. Bom, com esse mesmo tempo. Ok, mas isso foi ótimo. Tem pessoas que quando vai fazer esse exercício, confunde puxar o ar e tomando susto assim, leve, para encher com como se estivesse tendo asma, né? Você entendeu muito bem, mas exercício mesmo. E agora a gente vai fazer um exercício de vibração para poder colocar a voz na ressonância, né? É só para deixar ela bem leve e fazer como se você estivesse falando manga, mas não solta o gá. É só para deixar ela bem leve e se eu testo. E aí Amém. Amém. É importante saber também que esse exercício não é um exercício que dá o volume para a voz. Ele é um exercício de colocação de voz, onde você coloca a ressonância e deixa a voz o mais alta que você puder. E esse exercício é importante saber também que quando estiver indo para as regiões agudas, quando chegar no meio e aí a voz não quer subir, é porque talvez você seja barítono ou com tralto, no caso das mulheres. E se você consegue fazer o meio com facilidade, você consegue ainda alcançar até o sol, porque seria a voz de soprano e de tenor, que são voz mais larga. Claro, nesse exercício tem gente que consegue ir bem mais longe, mas a nota que foi mais ou menos estabilizada, digamos assim, universal para todo mundo chegar, o contrato e o barito não chegariam para mim e o soprano e o tenor é para o sol. Bom, agora a gente vai fazer um exercício que é para dar o volume e a colocação da voz no som dela, sem você deixar preso, que nem a gente fez assim, só dentro da cabeça. Agora a gente vai colocar a voz para fora, que é o exercício que faz aqui. A gente vai fazer um exercício que faz aqui. A gente vai fazer um exercício que faz aqui. Na mesma colocação dos agudos, agora falando dos graves, é a mesma coisa. Quando o soprano e o tenor vêm para a região mais grave, que é a partir do dó central, que começam a ficar um pouco grave, o soprano e o tenor vão parar aqui no vocalismo, com uma nota dó, dó três. E o contrato e o contrato e o barito baixo vai ter mais ou menos graves, vai explorar mais os graves. Bom, agora fazer um exercício comum, uma técnica do canto gospel, que seria, você vai fazer... Bom, agora fazer um exercício que faz aqui no vocalismo, com uma nota dó. Bom, agora fazer um exercício que faz aqui no vocalismo, com uma nota dó. Amém. 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 Isso. Bom, esse exercício tem que tomar um grande cuidado na hora que vai chegando para os agudos para não ficar berrante. Quando chega mais ou menos nessa textura de Lá... Se você fizer... Fica apertado, né? Aperta a laringe e aí o som sai um som meio esganiçado. Quando você faz com aquele giro que sobe para aquela ressonância que a gente fez... E a gente, por exemplo, está aqui... A voz vem no mesmo lugar que a gente começou desde o grave, mas ela tem um giro por conta da ressonância da voz de cabeça. Porque a voz... A técnica do gospel não é só a voz de peito, ela tem a mistura da voz de cabeça. Então, quando chega mais ou menos só lá aqui, já é a hora de pensar nessa ressonância que vem da voz de cabeça para começar a misturar os dois registros. Que é o registro de peito e o registro de cabeça. Daí, os tenores que têm aquelas notas super agudas, eles passam da voz de peito e cabeça misturado para voz de cabeça só. Que é uma coisa bem difícil, mas é chamada de falsete. Mas isso é conforme a construção de fazer todos os exercícios diariamente, todos os vocalizes corretamente e aí você vai alcançando mais notas, seja para cima ou para baixo. Isso depende de cada um. Legal.